No passado dia 6 de janeiro, toda a costa continental portuguesa foi assolada por uma forte agitação marítima em consequência da passagem da tempestade de Cristina. Esta tempestade, que de resto foi monitorizada no IPMA através de imagens de satélite e de produtos de modelos numéricos, propagou-se desde a costa leste dos Estados Unidos, tendo atravessado o Atlântico Norte durante os dias 4 e 5, sofrendo um processo de cicloagente explosiva, isto é, com uma forte diminuição do valor da pressão atmosférica à superfície por curto intervalo de tempo e, portanto, associada a ventos bastante intensos e ao longo de uma extensa região do Atlântico Norte, originando valores elevados de ondelação que acabaram por atingir a costa portuguesa no dia 6. Os modelos numéricos de ondas usados no IPMA previam, assim, uma agitação marítima caracterizada com uma ondelação de aproximadamente 8 metros de altura significativa, associados a longos períodos e, portanto, a ondas bastante energéticas, em especial para o final da tarde de dia 6. Neste sentido, e de acordo com o que são os critérios para a emissão de avisos meteorológicos de agitação marítima, o IPMA emitiu, no dia 5, um aviso vermelho que vigorou entre a manhã de dia 6 e a manhã de dia 7 de janeiro para toda a costa oeste do Portugal Continental. Os valores previstos pelos modelos numéricos, assim como as previsões do Centro Operacional do IPMA, foram corroborados numa primeira fase por dados altimétricos e, posteriormente, através da rede de boias ondógrafos do Instituto Teográfico. Desta forma, a ondelação que atingiu a costa oeste de Portugal no dia 6 foi, assim, caracterizada por valores elevados de altura significativa, isto é, entre 8 a 9 metros, com alturas máximas até 15 metros e que, de resto, são em linha com o que a literatura apresenta, embora associados sempre a um menor grau de probabilidade, a períodos bastante elevados e, por isso, associados a compramentos de onda que atingiram centenas de metros, correspondendo, então, a enormes massas d'água, e a uma elevada componente do oeste que a direcção da ondelação apresentou, o que, tendo em conta a orientação da nossa costa, é a componente que mais minimiza a dissipação de energia por refração na costa oeste. A combinação destes três fatores originou, então, que ondas bastante energéticas atingiram na nossa costa, tendo o seu efeito destrutivo sido ampliado por uma maré cheia superior a 3 metros no final da tarde deste dia, conduzindo a múltiplas inundações e um elevado grau de destruição nas zonas costeiras de Portugal continental. O Instituto Português do Mário e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta mais em diário. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto